Fala galera, terminada a missa, visitamos o bazar, agora nós vamos nos dirigir para a van porque nós vamos almoçar agora no Beco do Alemão que fica na Barra. Vamos entrando na van, saindo aqui do Recreio dos Bandeirantes para chegar na Barra da Tijuca. Acompanhe a gente que vocês vão conhecer um restaurante maravilhoso. Agora na hora do nosso almoço, nós passamos aqui na Avenida das Américas 1600 para almoçar aqui no Beco do Alemão. Eu vou mostrar tudinho para vocês, fica ligado. Lembrando que ele fica aqui ao lado desse posto de gasolina, então tem estacionamento, tá pessoal? Não se preocupe, tem manobrista e tem estacionamento também para você colocar seu carro. Vamos lá aqui, já pegar o alquinho aí, quem quiser. Algo em gel. Todos os cuidados. E nós vamos recebendo aqui a comanda e uma luvinha. Cada um vai pegando a sua comanda aí. Aí aqui nós vamos, olha que tamanho tem isso. Lá atrás está o plato. Ali é o caixa, logo aqui na entrada e as comidas. Mostrando só o tamanho geral para vocês, para vocês terem uma ideia do que nós vamos ter aqui hoje. Aqui é a parte das saladas. Saladas. Aqui é o caixa. Tudo cobertinho, olha. Coberturazinha. Aqui é a parte das saladinhas. Saladas muito diversas. Nossa! Vários tipos de saladas. Aqui nós temos a parte do arroz e feijão. Aqui é a parte do cozido. Hoje tem cozido. Tudo separadinho. Olha que beleza. Tem dulcinha, lombo salgado, refogado, língua defumada, grão de pico. E aqui já vem a parte das sobremesasas de novo, gente. Aí, mousse de chocolate, cuscuz de coco, manjado alemão, pudim de tapioca. Olha que beleza. Quindão, tem brownie, tem ambrose, a leite. Eita, que coisa feliz. Olha, os doces, pudim de leite, pudim de claras, torta cheesecake de amora, torta de coco. Ah, tem diet, ó. Torta de coco, abacaxi diet. Ah, essa aqui é a parte diet. Toda a parte diet. Brigadeirão. Uh, sim, isso, ó, bem de perto, pra você ter vontade de comer. As massas. Tem a parte das saladas também. Comida japonesa, petisco. Vou mostrar aqui um pouquinho da comida japonesa. Tem aqui todos os molhos, ó. Molho de queijo, molho de alho, molho de mostarda, molho light de agrião, molho rosê. É isso aí pra você escolher, pessoal. E aí são as comidinhas já prontinhas, só montar o prato, viu? Só montar o pratinho. Pedir o que você quer, não é por não. Já. Vamos. Nós temos a parte do franguinho a passarinho, feijão tropeiro, tem rosa de bife, banana. Tem a parte da carne também, se você quiser, macarrão, escalopinho, arroz integral. Fetiscos. Tem bolinho de carne, tem batata frita, pastela. Voltei aqui porque o rapaz pegou um salmão ali, olha que beleza. E salmãozão, vamos ver como é que trata desse salmão aí, vê. Tira aquela parte toda que tem espinha. Tem espinha. A parte tem espinha, que beleza, hein? E aí E aí Olha, galera, vale a pena esse restaurante. Vem um dia aqui com a família, Avenida das Américas, 1600, Barra da Tijuca. Oh, é almoçado. Valeu, pessoal. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Beijo!